Então tá, tu vai pegar um litro de água, perder a circunferência, pra perder o pneu ali, a pochetezinha, isso, tu vai pegar isso, deixa eu ver, tu tá precisando, Zé, né? Eu tô, tô com uma pochetezinha ali, é, deixa eu ver, ah, pô, Zé, vamos tirar isso aí, vamos tirar isso aí, porque tem que ficar tanque, pra lavar uns lençol aí, meter uns três lençol grandes, daquele lá. No verão a gente começa a vacarar um pouquinho, né? É, então ó, vamos agora, ferve um litro d'água e daí deixa na fervura, quando ferver, tu larga três folhinhas de louro dentro, tá bom? Três folhinhas de louro, um pau de canela, tá? E uma colher de sopa da sálvia, com a sálvia sequinha já, é tipo uma, ela fica assim bem sequinha, Tu pega uma colher dessa sálvia e bota também um pouco de gengibre e deixa ferver, 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 daquela fervura mesmo assim, não tem? Aí tu deliga, deliga o fogo e aí coa, coa, coa e bota numa garrafa, deixa na geladeira. Tu vai tomar um copo desse, dessa garrafada, quatro dias, um copo em jejum, durante quatro dias. Cara, a barriga vai murchando, meu Deus do céu, a barriga seca, a barriga vai parar nas costas, para nas costas. Rapaz, aquilo vai entrando dentro de ti, aquela sálvia, o louro, a canela e a gengibre, ela vai chupando a tua gordura todinha, todinha. Tu perde barriga, tu perde memória, tu perde tudo, perdi até as cozaradas todas, as impurezas, faz, vai de vez. Nada, depois de mim, tem a cena. É bom quando dá uma lixeira na gente, me dá uma limpeza, né? A pessoa corre para o banheiro. Ouça, a boca dá um churril. Solta a barriga. Ouça, é até 10 quim mais magro. Dá um churril. É naquela.